Não é magro, não cresce mais, porque já é mais gorda, né? Sapinhos? Não é sapo, não, né? Sapinho. Bicho de seda, trilhos, cigarra, que tem uma chama-se de barrata, mas é de água. Nós comemos só o macho, porque ele cheira. A fêmea não tem valor, não cheira. Minha mãe também come, para fazer moio. Criado, já tinha dito com aio, consumo de limão com piripiri, num amor feliz. Fazemos assim, para comer com arroz, acompanhando com verduras, vegetais, cozidas ou frescas. Com aquela berenjala que vimos, berenjala branca, berenjala morada. Temos várias. Eu não como. Eu só experimentei, cafunhoto, somo viés. E nunca mais. Eu só comprei para você, para outro grupo, comerem, mas ainda eu não como. Eu mento. Sabe franco, sabe camarão. Porque lembrei-me de outro turista que disse, sabe franco, o outro disse, sabe camarão. Eu não sei. Ai, padre, você gravou muito. Eu não gosto de aparecer aqui. O que é que vai ser visto? Vai ser visto? Mãe. É de Portugal inteiro. É Portugal inteiro. É Portugal inteiro, tudo bem. Por aí, pessoal. As tuas colegas ainda estão secas com isso. E quem tem? Eu comprei. Se você quiser experimentar. Manuela, né? Se quiser experimentar, eu chamo ela. Olga. É Olga. Olga. Bijo de seda é muita proteína. Bom para a saúde. Você comeu? Muito bem. Muito bem. Obrigado.